Galera, dia 7 de outubro é dia de eleição Quero ver todo mundo pensando direitinho Para escolher o melhor candidato a prefeito e vereador da sua cidade E eu já escolhi os meus candidatos Mas não vou falar pra ninguém porque o meu voto é secreto Por isso, se vocês ficarem sabendo de algum candidato dizendo que eu estou apoiando ele É mentira, eu não estou apoiando ninguém Sabedoria na hora do voto Um abraço Um abraço